Vamos lá, eu só posso fazer o passo do tralho para o lado que o braço está estímulo. Vamos lá, o passo do braço. Só o primeiro passinho, as nossas pernas. O primeiro passinho do passo do braço, o passo do braço é melhor. Frente, tanto ele quanto ela. Os dois precisam fazer o mesmo tempo na mesma hora, ao mesmo tempo. O passo do braço, o braço é melhor, só o que você acha? Põe, pela frente. Aí, agora a minha cabeça está tendo tempo por trás. Eu estou subindo o meu. Ainda pé, esquerda. E o pé, por trás. Por trás. Pela frente. Pela frente. Trás. Esquerda pela frente. Pela frente. Pela frente. Pela frente. Pela frente. Pela frente. Por trás. Pela frente. Pela frente. Contaоном. Ao fundo. Pela frente. Na Minha cabeça está aprendendo. Vamos para trás. Façam isso em casa e vocês terão muita saúde. O olhar do lado é feio. O peão balançar o corpo é feio. Aliás, na dança o peão não pode rebolar. A não ser um rebolar. Uma música do Sidney Magal. O que eu não posso fazer na rancheira é puladinha. A rancheira é puladinha. Inclusive, com passo cruzado a rancheira. A associação dos poetas. Jandaês. Jandaês. Sociedade dos poetas. Tamo junto. Obrigado, Paulo, cara. Antes de você, vamos lá. Atenção. Foi. Pela frente, não assim. Por trás, não assim. Olha pra mão. Olha pra mão. Olha pra mão. Olha pra mão. Foi. Vai tirar uma pedida. Volta. Volta. Vai dar uma pedida. Volta. Vai dar uma pedida. Volta. Vai dar uma pedida. Não pode esquecer. Vai dar uma pedida. tendo espaço. Foi. Foi. Uma. Uma. Aos terremaya refazện que é uma pedida e uma pedida. Uma. Uma. Prista lá. Uma. 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 Prista, uma. Uma. 1, 2, 1, 2, vamos lá no lugar, 1, 2, vai pra mão Bate o segundo saco, vai pra mão, agressão 1, 2, 1, 2, agressão Foi! Frente, passe, traça, passe, frente, passe, traça, passe, traça, passe, aqui, frente, passe, tira Foi! Pro outro lado, foi! Vem caminhando! Eu quero ver com música O ritmo gaúcho é praticado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso. E nos países cis-latinos, Argentina, México, Uruguai e Paraguai. Desprende o lado da rua, vai, vai, vai! Vamos lá! Olhando para a mão, desprende! Música 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 E aí a cada uma, a gente que vai fazer com o chão Música 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 Faço isso em casa e terão muita saúde, dançar, provavelmente só perde para a natação A natação mexe com todo o corpo, os nervos e a dança também A gente tem que atender o próximo passo, cumprir o tempo atrás, voce, bolsa, voce, bolsa, voce, bolsa, voce, bolsa, voce, bolsa, voce, bolsa, voce, bolsa Agora vamos nós, tira distância, tem o passo que nós aprendemos hoje, e nós temos que colocar nesse ritmo também, como porém, na rancheira, que ele é o mesmo. Rancheira, ritmo tipicamente mineiro, minerada gosta. Acerta o braço do meu pé, quando eu vejo isso, eu tenho que ir lá. Foi. Não trabalhou, não trabalhou. A gente vai caçando a rancheira. Sem fumaça, deixar o braço parado. Caracalha valeu. Olhe um, dois, três. Ok. Coloca um, dois, três. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora, 1, 2, 3, 4. Atenção, marcha. Vagriação da manchina. Foi. Você que está solteiro ou solteira, Venha e arrume um namorado ou uma namorada aqui. Você que é viúva ou viúva, cantei.